E aí pessoal, Angelo Perssono aqui na área fazendo mais um vídeo para vocês e hoje um vídeo muito especial, não que os demais também não fossem, mas esse muito especial dia 8 de novembro, um dia após o lançamento do Playstation 5 Pro, já estamos com ele aqui e também estamos aqui com o leitor de disco, que o Playstation 5 Pro não vem com o leitor e estou muito ansioso para poder fazer um unboxing desse carinha aqui, de ver também qual a performance dele, se realmente ele vai manter os 60 quadros nos jogos 4K e evidentemente que esse controle, esse console aqui, ele é um console voltado para o entusiasta, porque é aquela coisa que foi debatida durante muito tempo, é que não vale a pena você comprar esse console se você tiver uma televisão simples, um setup simples para poder desfrutar do que o console vai oferecer, o ideal é que você tenha um contexto todo, uma TV que tenha pelo menos 120 Hz, que seja 4K e por aí vai, de preferência uma televisão também com tecnologia OLED ou outra tecnologia um pouco mais nova né, e vamos fazer um unboxing desse produto, bora para o vídeo. Bom pessoal, então estamos aqui com a caixa do produto, aqui Sony, o Playstation ele vem aqui destacado, está brilhante né aqui, então você sente que tem o desenho do Playstation aqui, o Playstation 5 Pro, 120 Hz HDR, está vendo que ele não vem com o leitor de disco, aqui vem falando isso, em cima também vem essa descrição, certo? Agora partindo aqui para a parte de trás, deixa eu tentar melhorar aqui a posição para vocês, então aqui está escrito né, testemunhe o verdadeiro poder de jogar né, então aqui a gente tem aqui dizendo que o console é otimizado para 60 Hz e 120 Hz tá, ele usa a variação de frame rate, 4K né, e ele tem aquela tecnologia do, da Playstation que é semelhante ao DLSS da NVIDIA e o sistema avançado de ray tracing, ok? Então aqui, vamos abrir aqui a parte de cima, deixa eu tirar o console da melhor maneira possível, que eu acredito que vai ser virando de ponta cabeça, eu acho que assim não vai funcionar, espera só um pouquinho rapaziada, ok, então aqui eu já tirei o, o, a capinha né, externa, vem aquela, aquela tradicional caixa branca com o logo da Playstation, então abrindo aqui, a gente tem acesso aqui, as duas presilhas para deixar ele na posição horizontal né, para que ele não balance, é a mesma presilha que tem no Playstation Slim, vou mostrar para vocês, aqui a gente tem um modelo do Playstation Slim e um modelo do Playstation Fat, temos o cabo HDMI, que é de uma extrema qualidade, temos aqui um cabo tipo C para tipo C, um cabo de força, aqui, aqui a gente tem o controle do Playstation, que é o controle do Playstation normal, tá? Eu tenho aqui o controle do meu Slim, então é exatamente o mesmo controle, não tem nenhuma novidade aqui, vamos colocar de lado, estou ansioso para ver a cara do videogame, vamos ver, então aqui, abriu aqui, abriu aqui, a gente já tem acesso ao, ao console, dentro da caixa, a gente tem ali um manual, né, vamos tirar-se, o manual de, o guia rápido, e provavelmente o certificado de garantia, isso aí, tá? Só o manual, o guia rápido, essas coisas, coisas, então aqui a gente já tem acesso ao videogame, vem com a tradicional caixa de ovo, né, vou colocar aqui de lado, então, já tirando, tirei ele da caixa maior, então aqui a gente já pode tirar caixa de, as caixinhas de ovo, e agora a gente já vai ter acesso aqui ao console, ok, bom, temos o Playstation 5 aqui, rapaziada, Playstation 5 Pro, aqui atrás a gente tem um conector HDMI, um conector de rede, dois conectores USB e o cabo de força, tá? Aqui na parte de cima, que é provavelmente aquela, que ele é aquela entrada para você fazer um travamento, né, do seu console, colocar, colocar um fio e deixar ele guardadinho, bonitinho, aqui, essas aletas aqui, que já demonstram, né, que ele, que é o diferencial, para mostrar que é o Pro, tem aqui as duas entradas, não sei se vai dar para ver no vídeo, mas as duas entradinhas daquelas presilhas para deixar ele na, na vertical, aqui na frente a gente tem um botão de power, duas entradas de conector tipo C, e desse lado, o logo da Playstation, e a frente do console, legal, o console está bem leve, dá para pegar com uma mão, pensei que ele poderia ser um pouquinho mais pesado, vamos fazer um comparativo agora, com relação aos três, o Playstation Fat, o Playstation Slim e o Playstation 5 Pro. Bom pessoal, então aqui, como vocês podem ver, temos aqui o Playstation 5 Fat, o Playstation 5 Slim e o Playstation 5 Pro, ok? Então, em termos de altura, eu vou tentar colocar aqui, um paralelo com o outro, para que vocês possam ver a altura, então a gente vê que o Playstation 5 Fat, ele é o maior de todos, coisa de, sei lá, uns 5 centímetros, 5, 6 centímetros mais alto que o Playstation 5 Pro, e o Slim é o menor de todos, tá? O Slim já vem o leitor, esse daqui não vem o leitor, mas a gente já tem o leitor aqui também, tá? Em termos de design, o Playstation 5 Fat não tem esse risco aqui, que tem o Playstation Slim, e esse daqui que tem as três aletas, que é uma característica do Playstation 5 Pro, tá? Vamos colocar esse de lado, para que vocês possam ver, eu ia editar, mostrar bonitinho para vocês, sem ter que fazer aqui em real time, mas achei melhor assim, que vocês possam ver da melhor forma possível. Playstation 5 Fat, Slim, Playstation 5 Pro, beleza rapaziada? Então aqui, eles de frente, e esse daqui, o leitor encaixa aqui, tá? Essa tampa aqui, ela é removível, então a gente vai encaixar o leitor aqui, é a mesma coisa, o mesmo leitor, por sinal, que vai no Playstation Slim, mas evidentemente, se você comprou o Pro, e você não tinha o Slim, você vai ter que comprar o leitor, que é esse carinha aqui. Então vamos fazer o unboxing do leitor agora, rapaziada. Bom pessoal, então aqui, fazendo o unboxing do leitor. Esse daqui sim, ele vem com um lacre azul aqui na parte superior. Eu vou pegar a minha tesoura, porque esse lacre aqui, se a gente tenta tirar, ele faz um estrago na caixa, e não é isso que a gente quer. Então vamos só fazer uma incisão aqui, delicada, para poder abrir essa caixa. Pronto. Está feito. Tem uma aleta aqui, uma alcinha para você puxar. Então aqui a gente já consegue puxar o leitor para fora. E como sempre, vem aquela caixinha branca. Essa daqui não tem o logo do Playstation, como tem na caixa branca do Playstation 5. Aqui dentro vem, curiosamente, mais duas aletinhas transparentes para deixarem na vertical, na horizontal, perdão. Achei curioso. Deixa eu ver uma coisa. Ah, isso mesmo. Estranho. Eles vêm as aletas, mas é só o disco. É só o leitor de disco. Então aqui a gente tem o disco em si. Vamos dar uma olhada nele. Muito carinho. Então aqui a gente tem o disco em si. Aqui é o conector, né? Que vai encaixar ali dentro do videogame. E aqui dentro ainda tem mais uma coisa. Ele vem com a tampa, né? Com a saída de disco. Que é a tampa que vamos colocar aqui no videogame. Vem aqui também com os logos do Playstation aqui. O triângulo, bolinha, x e quadrado. Não sei se está dando para ver na câmera aí. E basicamente é isso. Então galera, agora o unboxing foi feito. Estamos muito ansiosos aqui para poder testar o console. Para poder ver como é que vai ser a performance dele na televisão. Fazer um comparativo, ter uma noção, né? Porque todos os vídeos que a gente já viu. Das pessoas que já compraram o console. Todas falam que é difícil mostrar isso no YouTube. Porque realmente tem a compressão de vídeo. É difícil ver a olho nu. Porque cada um tem uma configuração diferente. Tem um setup diferente. Mas aqui a gente tem uma boa televisão. Uma televisão moderna. Uma TV OLED. A C3 da LG. Uma televisão que tem performance para game. Uma televisão que oferece um frame rate rápido. Para poder suportar esse carinha aqui. Então a gente está ansioso para poder ver como é que ele vai sair. Vamos montá-lo. Vamos experimentá-lo. E vamos ver o que o Playstation 5 Pro tem de vantagem em relação ao Playstation normal. Tudo bem? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Foi só o unboxing do console. E durante a semana, depois de passar um tempo com o console. Eu volto aqui para poder falar para vocês. Mostrar um pouquinho. De repente fazer uma captura de gameplay. E mostrar para vocês quais são as vantagens e as desvantagens. Para quem que esse console é. Embora eu já disse no começo desse vídeo. Que eu acredito que esse console seja para o entusiasta. Para o cara que quer tirar o melhor do melhor. O cara que tem uma televisão 4K, HDR. Com todas as tecnologias. De preferência uma televisão OLED. Então esse carinha aqui está voltado para esse público. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo. Fui. 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 Obrigado.